Pessoal, estamos na Mila Moto, sua revenda Honda. Já note aí o endereço, rua 23 de maio 740 aqui em Jundiaí. Procura esse moço aqui, ó. Igor, tudo bom? Tudo jóia. Duas opções hoje? Exatamente. Começando pela CG Start 160, melhor custo-benefício, robustez. Uma moto que tem uma autonomia média de 40 km com litro de gasolina e também já conta com freio combinado. Saindo por R$ 9.990 com a documentação totalmente gratuita. Pessoal, ganha documentação, essa guerreira para o seu dia a dia com preço super acessível. Segunda opção de hoje. A nova PCX 2019. Agora é só a terceira geração, a moto está mais leve, posição de pilotagem mais confortável, novo facelift dela ainda mais bonita e já conta com os freios ABS, Smart Key e o painel de tal blackout. Pessoal, o consórcio ronda a partir de R$ 212,00. É isso, Igor? Exatamente. Então não perde tempo, vem para cá. Telefone aqui da Mila. 4521-3199. Para saber mais, entra aí no site milamoto.com.br